Sabe aquela preta, você olha, pá, e te faz esquecer tudo O baile imperador E o tocha, todo mundo tá ligado Você me trouxe inspiração, por isso fiz essa canção preta Por favor vem cá Tem tanta coisa pra falar, desculpa se eu cheguei do nada É tanto amor, cê não pode duvidar Só você conhece o meu jeito, sabe até os meus defeitos Isso não vou negar Teu cabelo encaracolado e a pele da cor do pecado É tanto amor, cê não pode duvidar Preta no cabelo cacheado e a pele da cor do pecado Preciso de você Eu adoro dormir do teu lado e acordar todo suado De tanto prazer Preta no cabelo cacheado e a pele da cor do pecado Preciso de você Eu adoro dormir do teu lado e acordar todo suado De tanto prazer J, 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 S na batida Todo mundo tá ligado Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Você me trouxe inspiração, por isso fiz essa canção preta Por favor, vem cá Tem tanta coisa pra falar, desculpa se eu cheguei do nada É tanto amor, você não pode duvidar Só você conhece o meu jeito, sabe até os meus defeitos Isso não vou negar Teu cabelo encaracolado e a pele da cor do pecado É tanta amor, você não pode duvidar Preta no cabelo cacheado e a pele da cor do pecado Preciso de você Eu adoro dormir do teu lado e acordar todo suado De tanto prazer Preta no cabelo cacheado e a pele da cor do pecado Preciso de você Eu adoro dormir do teu lado e acordar todo suado De tanto prazer Eu adoro dormir do teu lado e acordar todo suado Eu adoro dormir do teu lado e acordar todo suado Eu adoro dormir do teu lado e acordar todo suado